Bom, hoje estou em uma caverna gigantesca, parece mais um buraco falar a verdade né? Mas enfim, como eu estava dizendo, uma caverna gigantesca, e estou aqui nesta caverna atrás de recursos super importantes para termos magias, e claro, termos a magia mais poderosa de todas conosco. Olha ela aqui ó, está mó escuro né, mas dá para me ver, tamanho deste capacete também. Enfim, estou aqui na caverna. Bom, eu estou aqui nesta caverna basicamente porque eu estou atrás de recursos, eu assisti um vídeo de um carinha chamado Dan, em que ele ensina a jogar marro de Tsukai. E para isso eu aprendi uma coisa bem interessante, nós vamos precisar de uma adaga, fazer basicamente um bagulho de... um círculo no chão, tá ligado? De magia. E anexar nele duas estrelas de pó de diamante, estrelas não, pó de diamante, pó de esmeralda. Então a gente vai precisar de basicamente, dois diamantes, uma esmeralda e claro, a faquinha que a gente tem que fazer ela, a dagger. Com isso eu vou conseguir fazer algo bem interessante, que é um lago. Nesse lago depois de feito eu vou ter que pegar uma espada de diamante, colocar encantamento de julgamento 5 nela e tacar ela dentro deste lago. Após tacar ela dentro deste lago eu vou ter a famosa espada Excalibur. A Calibur, no caso que é a Excalibur. Essa espada, ela basicamente tem dano infinito. Eu consigo aumentar o dano dela quantas vezes eu quiser até ela ter o dano que eu quero, que eu quiser, tá ligado? Tipo, pode ser uma espada que dá 100 por tapa, pode ser uma espada que dá 200 por tapa, pode ser uma espada que dá 1.000 por tapa, pode ser uma espada que dá 5.000 por tapa. É uma espada que eu posso deixar ela ilimitada de nível de força. Por conta disso eu preciso dela neste guerra, pra derrotar todos os meus inimigos, especialmente o Própolis. Bom, então aproveitando que o Kratos e o Honen devem estar procurando pelo item que eu pedi, né, no caso um Enchantment Buck de Smite, eu preciso de fazer algumas coisas, tipo, alguns preparativos. Eu já me certifiquei de guardar meus itens pra não ter erro e eu não ter, tipo, nada no meu invi que possa ser que me atrapalhe. Então chegou o momento de eu fazer uma Dagger, é o nome desse item que eu tenho que fazer. Dagger, tá? Ele precisa de Purple Dye? Puts, eu vou ter que achar Wolf's Bane, véi. Tá. Legal. Eu preciso de procurar por Wolf's Bane agora, pra achar isso. Porque eu vou ter que fazer uma tinta roxa. Ah, mano, eu acho que aqui na frente é o Wolf's Bane, se não estiver ficando louco. Cara, eu ia falar que era bem chatinho, mas, mano, esquece o que eu disse. Pô, tá lotado de Wolf's Bane por aqui. E olha que a gente nem tá em local de... sei lá, de nada especial, né? Ah, não, tem caçador aqui, verdade, verdade, verdade. A gente ia começar daqui, né? Agora que eu me lembrei. Opa, e aí, meu amigo Kratos? Chegamos, hein? Então, véi, parece que tem alguma coisa aqui na frente, hein? Ah, eu acho que tem. Tem uma ceia de aranha aqui, tem muita coisa. Não, cara, aqui na frente, ó. Vem cá. Mano, tem um baú aqui, ó. Baú de dungeon. Caraca, que maneiro. Olha isso aqui, Rony. O quê? Baú, pô. Ah, baú? Da hora. Deixa eu ver. Aqui tem... Caraca, encantamento de smite. Que maneiro, véi. Ó, huge strike de vampiro. Ah, arma de vampiro, né? Vamos pegar esse anel. Tem esse anel, vou pegar esse anel também. Filha da mãe, eu que ia pegar, véi. É, acontece, né, cara? Então, bom, vamos ter que subir lá pra cima agora, né? Nada de amigos acaba aqui. Que é isso, cara? De graça, sim? Eu vou tentar se bater, você sabe que você não vai conseguir me matar. Você acha que não? Eu sou o... Tá, você vai me matar mesmo? Não, Brinks. Eu vou te matar. Brinks. Bom, vamos subindo, vamos subindo, né? Vamos subindo, né? Oh, para aí. Sai, cara. Queria me matar, véi, agora não é? Vamos matar aqui, irmão. Queria te matar não, mano. Ah, verdade. Eu nem precisaria de... Eu não preciso disso. Eu não preciso te fazer a dagger. Eu não preciso te fazer a dagger. Manda bem real. Deixa eu ver. Eu só preciso só de saber como que eu faço os outros negócios agora. Powdered. Ah, tá. Usar de um hammer. Tá. E string. Tá bom, legal. Eu preciso de derrotar aranha ou achar por aí algumas... Eu espero que eu já tinha derrotado tanta aranha, mas eu sempre joguei string fora, né? Eu preciso de derrotar aranha ou achar string por aí. Tipo, uma vila abandonada seria o GG, mas isso aqui não teria uma vila abandonada aqui por perto. Eu posso tentar procurar aranha, mano. É cheio de caverna por aqui. E eu preciso de... No total, três, né? Então eu tenho que pegar três... Três ou... É... Três martelos. Né? Teoricamente falando, eu não tenho que fazer a dagger, não. Eu faço ela por opção, tá ligado? Se eu quiser fazer. Eu acho que é uma boa opção, mas como qualquer coisa que tá me dando efeito sangramento aqui, fazer a dagger não vai... Não vai, tipo... Ser um negócio que... Seria tão importante assim, tá ligado? Olha, eu tô forte no soco agora. Eu tô muito forte no soco. Tá bom, vamos até uma caverna, porque agora vai ser o necessário. Se a gente quer fazer a Excalibur hoje, a espada mais forte do mod, a gente vai precisar de... Achar uma caverna, né? Então, Rony, agora a gente tem que ir lá pra vila, né? Isso. Vamos... A gente pode ir a qualquer lugar, na verdade, velho. E nele, ele não vem até a gente, né? Ele chama a gente até ele. É verdade. Então... É, vamos só esperar ele aqui, então. Aqui não, né? Aí você... Não, então vamos andando, então. Vamos ir pra vila, mano. É melhor, né? Eu acho melhor. Achei a perfeição! Cara, isso aqui é perfeito demais. Ainda bem que eu tenho madeira, que eu vou aproveitar. Eu vou usar esses ferros. Eu acho que eu não posso usar ferro, hein? Mas se eu conseguir usar uma... Se eu conseguir usar, tipo... Eu esqueci o nome daquilo. Ó, lápis azul ele também é bom. Se eu conseguir usar uma picareta, eu posso usar outras coisas. Caí nessa caverna aqui, foi bem suave até. Essa caverna, não, né? Isso aqui. Foi bem de boa. Posso aproveitar pra tentar lutear mais aqui. Porque eu acho que aqui tem coisa com baú. Falei? Caraca, lápis azul e um anel. Hive, viu? Uh... Isso aqui é bom, hein? Isso aqui aumenta o dano. É bom também. Holy Water. Mais uma é bom também sempre ter. Ah, esse sal eu já tenho tudo no meu envi. Carvão também. Isso aqui é um livro bem pesado, né? Um livro, tipo, muito... Precisa de muita inteligência. Provavelmente eu acho que o livro de Smite eu vou precisar de mais inteligência, mano. Eu literalmente amei esse negócio de você poder ver tudo. Tipo, o que tem numa... O que que é isso? Olha, uma espada de vampiro. Não é pra mim, né? Mas... Caraca, uma espada de vampiro, mano. Tá, o resto não é tão importante. Vampiro e Fang também é bom. Eu tenho alguns no baú, então eu sempre vou ter mais. Pra evoluir. Eu acho que eu já posso até usar. Eu não posso usar tudo, né? Mas eu posso usar pelo menos os necklace já. Eu tenho dois. Um que dá teleporte e o outro que... Bom, uma merda. Cara, eu pensei que era só equipar ele aqui. Já era. Mas parece que não é assim, não. Porque ele é um necklace. Ah, um amuleto. Esquece. Não é a mesma coisa. É um amuleto. Esse aqui é um necklace. Ué, mas eu não tô tendo como equipar. Ah, você vai vir me atacar de novo, né, mano? Opa, merda, aranha. Tá, esse aqui é um necklace. Só que eu não sei como que equipa ele, mano. Tipo, eu sei que tem como equipar, mas eu não sei como é que equipa. Porque tem como equipar ele por aqui. Só que eu não sei como é que faz pra equipar ele. Mas ele de fato é um necklace. Oxi. Ah, tá. Mano, ele de fato é um necklace. Não tem erro. Ele de fato é um necklace mesmo. Eu vou guardar. Opa, mais Vampire Fang. Outro necklace. Só que esse aqui é outro necklace. É um amuleto. Só que ele é só do health. E... Bom, acho que ele é inútil. Mas eu vou pegar do mesmo jeito. Lá vem o quê? Outra espada de vampiro. E agora um Dreamcater. Pelo que parece, você lutear esses locais assim, tipo... Caverna, compensa muito nesse mod. Tipo, muito mesmo. Pra caramba. Bom, mas eu acho que já tá na hora da gente vazar daqui, né? Tá, vamos fazer agora esse bendito circo. Eu só tenho que tomar dano de queda. Eu acho que... Esse aqui tá o suficiente? Aqui deve estar o suficiente. Pronto. Faz o... Faz o circo. Beleza. Agora só tem que ativar o circo, né? Tem um circo aqui já. Eu vou precisar de madeira pra eu fazer os negócios que eu tenho que fazer pra ativar o circo. É... Eu tenho que fazer, no caso... Um Hammer. Beleza. Cobble Stone Stick. Foi mal, villagers. Mas eu vou acabar com a casa de vocês. Fiz um Hammer. Vou ter que fazer mais de um, né? Tem que fazer três, no caso. Peguei tudo pra fazer três mesmo. Então tá suave. Cara, eu não sei se precisa de ter necessariamente três. Eu tô fazendo só porque é muito fácil de fazer e eu não sou preguiçoso, tá ligado? Literalmente só isso. Porque... Sei lá. Eu já tô... Eu prefiro já fazer tudo de uma vez já. Pronto. Foi mais um. Agora eu tenho que pegar o diamante. Nossa, é muito fácil. Tá. Eu não sei se é por Hammer, mas eu sei que tem que ser dois diamantes. Nossa, é muito suave. Não precisa de ter feito todos os Hammers. Ah, mas tá de boa. Fica um pra cada. Depois eu arranjo pro Rony. Caraca, eu peguei skill nova também. Agora deixa eu voltar lá onde eu fiz o círculo. Eu vou precisar de pôr dois pós de diamante. Certo? E um pó de esmeralda. Vamos lá. É isso. Caraca, é isso. Vai, vamos. Cria, amigão. Será que eu tenho que quebrar as coisas em volta pra ele criar? Ele precisa de espaço? Como é que é? Um local mais aberto, talvez? Deixa eu tentar um local mais aberto. Eu já não tenho a casa nem nada pra perto. Mas não faz sentido. Era pra ele destruir tudo, né? Mas relaxa. Faça o lugar mais aberto. Isso não é problema. Vou atacar daqui a pouco uma abelha e sair por aí correndo. Pronto. Vem aqui. Pronto. Fiz o círculo. Dois de diamante. Um de esmeralda. Vai lá. Brilha. Ah, o de lá continua parado, intacto. Será que eu tenho que fazer a dagger, mano? Não faz sentido. A dagger só faz invocar o círculo. Eu consegui fazer a magia ali. Ah! Eu sei por que que é, pô. Eu preciso de marro. Eu tenho que agora esperar a minha magia carregar, porque esse aqui custa marro. Olha lá, tá vendo? Ele tá ficando grande. Só que, tipo, o círculo, ele custa magia. Então eu preciso de ter mais magia. Eu tenho que esperar a minha magia carregar agora. Aê, tá surgindo. Boa, garoto. Vambora. Vambora. Isso, caramba. Já fiz. Eu acho que o outro lá também deve ter ativado. Quer ver? Aposto que eu fiz dois sem querer. Falei? Eu fiz dois sem querer. Tá, beleza. Mas deu certo. Deu certo. Isso que importa. Deu certo. Agora eu só vou precisar de fazer uma espada de diamante e pegar o livro que o Kratos e o Rory devem ter coletado. Eu pedi pra eles deixarem em algum canto. E com isso eu vou ter... Mano, eu vou ter simplesmente a espada mais forte do mod. Cara, isso vai ser muito bizarro. Espada de diamante. Kratos! Opa! Olha só o que eu fiz. O que que você fez, meu mano? A gente tem um livro encantado, né? Ah, temos um livro encantado. Ah, aí, ó. Uau, você fez uma bigorna. Nossa! Hã? Nada de né. E sabe por que que eu fiz isso? Por quê? Pra dar na cabeça dele, velho. Nada disso, cara. Agora ele pode usar essa bigorna pra encantar aquele livro lá dele. O Smite. Ah, mano. Quer saber, Kratos? Faz o que você quiser, cara. Eu só tô querendo me livrar desse tal de brócolis aí e desse... É própolis, mano. Ah, tá. Desse propólis aí, monopólio. Monópole. Tá, cara. Beleza. Entendi, eu entendi. Vamos só esperar o Inan chegar na viga, então. E deixa aí. Ele vai ver lá. Eu já guardei o livro, então. Bom. Vou fazer minhas coisas agora. Agora eu vou descansar, tá? Pronto. Minhas sombras parecem ser extremamente úteis. Tenho aqui o livro e a bigorna. Só tenho que colocar a bigorna no chão agora e encantar a espada. Tadá. Tadá. Nossa. Perfeito, velho. Agora é a hora da gente descobrir. Vamos lá, então. De acordo com tudo que eu vi, agora eu só preciso de tacar a espada. Vamos lá. Oh! Eu vi! Caraca! A espada do lago. Nossa! É a Calibur. Tá? Inicialmente o level cap dela é de 100. E, bom. Ela dá nada de dano. Dá muito pouco dano. Só o level cap. Ela tem como usar normalmente. Legal. E ela tem uma skill bem curiosa, mano. Porque eu preciso de uma roupa pra usar ela. Mas eu não tenho muita magia. Mas deixa eu tentar utilizá-la aqui rapidinho. Ela tem uma skill bem curiosa que eu posso tentar utilizar. Caraca! E, claro. Tem como eu evoluir ela e deixar ela mais forte. E esse skill... Merda. Não consegui. Cadê? Vem cá. Mano, eu quero tentar usar em qualquer coisa, mano. Vem cá. Deixa eu ver se eu consigo usar em você. Eu tenho que aprender a usar a espada agora. Cara, mas ela é a espada mais forte que a gente pode obter aqui. É literalmente a espada aqui. A mais forte que a gente pode obter. Não é minha arma única. Mas isso aqui é uma ótima alternativa pra derrotar qualquer inimigo que eu ver pela frente. Eu só preciso agora de saber como deixar essa belezinha mais forte. Na verdade, eu sei como é que é. Eu tenho que encantar ela mais vezes. Mas já que tem coisas de smite por aí... Mas deixa eu ver o dano dela já. É, por enquanto ela é bem lerda mesmo, né? Ela dá um efeito nos mobs. É, ela dá um efeitinho nos mobs. Mas ela tá muito fraca por enquanto. Nem compensa usar. Ela tá, tipo, muito, muito fraquinha. Eu só achei estranho que os mobs não tão me atacando, né? Quando eu ataco com ela com ele... Ah, não! Quando eu ataco eles com qualquer coisa agora, eles correm! Deixa eu ver se... Ah, não. Tem que ser com ela. Eles têm um efeito que os mobs não me atacam. Eles ganham um efeito da Calibur. Os mobs não me dão dano. Eles simplesmente só não me atacam. Bizarro! Vem, ataca. Ah, não. Esse aqui já tá com efeito já. Caraca, que bizarro, mano. Caraca, eu posso usar muito disso. Deixa eu ver. Ó, vem cá. Me ataca. Pegou o efeito! Ué! É de eu pegar a espada na mão que ele pega o efeito quando ele tenta me atacar, porque o outro não aconteceu isso. Deixa eu ver. Tenta me atacar. Atacou. Peguei a espada. Vem, vem atacar. Pegou o efeito! Caraca, que da hora! Nenhum mob vai me acertar agora. Será que isso funciona pra qualquer coisa? Tipo, até... Mano, eu vou testar isso agora com o vampiro, velho. Deixa eu ver. Se isso funcionar com tudo, eu tenho a espada perfeita na minha mão. Nada vai me acertar. Ó lá! O esqueleto tá com efeito. O Creeper não, né? Mas o esqueleto pegou efeito. Deixa eu ver. Se o vampiro também pega. Não, o vampiro não pega, não. Mas vem cá, vai lá. Tá, ele é tipo um boss esse aqui. Beleza, ainda bem que eu derrotei antes. Esse aqui era forte. Caraca, então esse aqui dá efeito em alguns mobs. Eu não sei quais é o total. Mas muita coisa, pelo que parece, dá efeito. Quer ver? Tem um Stray ali também. Eles correm de medo. Tá. O Stray não me ataca. Me ignora totalmente. Só de andar com ela na mão perto deles. O... O... Não, o Creeper vem, né? O Creeper é uma merda mesmo. O Creeper não tem medo de nada, né? Aranha. Aranha vem também. Cara, funciona com alguns mobs. Eu tenho que descobrir quais são os mobs que funcionam. Mas funciona com alguns mobs. E é muito útil, tá? Porque... Olha lá. Os mobs literalmente correm de mim. Eles saem correndo. Não é tipo como se eles me ignorassem. Eles ficam com medo. E eles não me atacam de volta. Eu posso ficar atacando eles quantas vezes eu quiser. Isso é o caso de alguns mobs. Pode já ter essa espada na mão. Uma coisa muito boa. Olha lá, olha lá. O Escreto correndo. Tá saindo do pé. Volta aqui, seu merda. Pronto. Caraca, que bagulho da hora, velho. Isso é muito legal. Eu consegui literalmente fazer a espada mais forte do Minecraft. Claro que eu ainda tenho que deixar ela mais poderosa ainda. Fazer mais encantamentos. É... Deixar ela mais forte. Porque cada vez que eu vou encantando ela, ela vai ficando mais poderosa. Mas eu já tenho a espada mais forte. E outra, nem é minha arma única. Isso aqui vai servir de muito pra mim. Muito mesmo. Muito. Vai ser muito útil essa espada. Eu tenho certeza absoluta. Será que esse lago faz mais coisas? Não, né? Não, é bem específico, né? É, there is a sword in the lake, but it's not enchanted. É, então. Esse lago, ele serve... Ele serve pra... Pra espadas e pra coisas específicas, ó. Pra qualquer coisa que ele funcione. Caraca, que massa, velho. Vem, não. Caraca, eu poder evitar qualquer tipo de mob vai ser muito legal. E útil pra caramba. Esse lago aqui também, cara. Se eu... Se eu tacar normalmente, o que acontece? Não acontece nada porque ela não tá encantada, né? Então é isso. Eu só jogo ela no meio do lago mesmo. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, não mudou nada. Tá, tem uma espada no lago, mas ela não tá encantada. Talvez eu tenha que tirar essa outra espada aqui. Se eu tacar a calibre normal aqui, o que vai acontecer? Ela não tá encantada. Só funciona se ela tiver com o encantamento de... De smite nela, provavelmente. Mas eu consegui fazer a espada que tem o level cap mais forte de todas. Literalmente. Essa espada, a gente pode... Agora que eu fiz ela, e como eu fiz ela muito cedo, a gente pode fazer ela virar algo que, cara, seja simplesmente gigantesco e derrote qualquer mob em hit kill. Talvez isso aqui seja até mais forte do que fazer uma arma única. Esse ritual do lago é a melhor coisa que eu poderia fazer, velho. Sério. Eu não vou ensinar isso aqui pra ninguém, desculpa. Talvez eu até faça outra espada dessa aqui pra minhas sombras, mas por enquanto, eu não vou ensinar pra ninguém. Ninguém mesmo. Ah, agora o Deus Própolis vai gostar, velho. Mano, já logo peguei os dois do otário do Inê, velho. Mano, quero ver o que ele vai fazer. Ele não vai fazer nada comigo. Ainda mais eu na proteção do Deus Própolis. Ha, 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 ha.